Parapapapá! Isso aqui o que é? Isso, livra de escrita! E isso escrito o que? Ah, eu mostrei pra você! Olha, aqui ao lado, as mãos assim, essa assim, essa daqui assim, com esse movimento. Assim, ó. Então, olha. Assim, 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 assim. Então, isso significa o que? Português, tradução, então, letra, aixa, alta. Assim. Então, isso significa o que? Olha, palavra, palavra, palavra. Essa palavra, a letra do limitado? Não. A letra é separada. Letrina, 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 letrina. Por isso, sinal, assim. Entendeu? Então, você, escola, escrever, aprender a primeira vez, letra, aixa, alta. Porque fácil entender como os lágrimas do A, os lágrimas da letra B, separado. Então, depois, maiorzinho, escola, aprender letra do limitado, né? Porque saber a letra significa A. Simples. Entendeu? Resumindo, letra A está alta. Jóia? Vamos! Ok. Ok. Ok.